Material didático, equipamentos Full HD, profissionais que atuam no mercado. No começo de junho, a segunda turma de alunos da Faculdade Casper Líbero completou a oficina de operação de câmera oferecida pela Fundação. O curso básico apresenta um panorama da profissão e também a importância de conhecimentos técnicos, como iluminação, enquadramento e linguagem para o profissional de televisão, seja ele operador de câmera ou produtor, redator e diretor. Além de visitar os estúdios da TV Gazeta, os alunos também aprenderam a manusear a mesma câmera usada na emissora. A coordenação é do Departamento de Operações da TV Gazeta, com o apoio da Superintendência Geral. Assim, os alunos têm acesso a um conteúdo diferenciado e a TV ajuda a preparar uma nova geração de profissionais.